Eu sou o Paulo Branco, proctologista. Sabe do que eu vou falar agora para vocês? Isso aqui, ó. Gases intestinais. Os gases intestinais têm a mesma linha de raciocínio do combustível dos automóveis, né? Quando você anda no automóvel, coloca o combustível, gasolina, sai do escapamento o ar. Quando você se alimenta, o teu combustível também, para a alimentação celular, gera um metabolismo. E esse metabolismo tem como consequência também gases. Você produz por dia 3 litros de gases por dia. Isso é eliminado normalmente da forma de flatos, né? 5 a 10 flatos por dia. Mas, muitas vezes, a produção de gases em excesso. Muitos gases, que geram desconforto abdominal. O abdômen fica estufado, meteorismo. Você escuta os ruídos intestinais, né? Os ruídos intestinais. Esses gases em excesso são consequência da tua alimentação, na maioria das vezes. Mas tem outras causas também. Tomar antibiótico de forma excessiva aniquila as bactérias que te defendem. E as bactérias produtoras de gás passam a predominar. É uma causa também. Mas a causa mais frequente da produção de gases são os carboidratos. Os açúcares chamados complexos. Quando você ingere as fibras, olha aqui. Opa, olha o que eu deparei, né? Os gases, às vezes, têm um odor desagradável. O gás que tem um odor desagradável é aquele pum pequeno, leve, rico em enxofre. Que vem das gorduras, carnes gordurosas, né? Ou do sulfeto de hidrogênio. Ou do escatol. São substâncias responsáveis por esse odor aqui, ó. Odor desagradável, não é? Então, esses gases vêm de hoje, na maioria das vezes. Eles vêm do carboidrato. São fermentados pelas bactérias intestinais. As fibras são fermentadas pelas bactérias intestinais. Que produzem gás no teu intestino, em geral, grosso. Mas existe o gás que também você deglute. Os roncadores, as gás chicletes. Esse gás que você engole por boca, ele fica no laringe e no estômago. É o gás deglutido. E o gás que você produz e é metabolizado no intestino é pelos açúcares. As bactérias fermentam os açúcares e dão esses gás. Essas bolhas gasosas do intestino. Responsável por isso aqui, ó. Cólica. É uma qualidade de vida muito ruim. Uma qualidade de vida muito ruim. Então, vocês estão vendo aqui, ó. Chia, rica em fibra. Aveia, rica em fibra. O que você... É saudável você comer fibra. Mas, o que a União Mundial da Saúde propõe é que você consuma 30 gramas de fibra a dia. Se você comer muita fibra, essa fibra é cirulose. Ela não é digerida. Ela passa para o intestino. É insolúvel. As bactérias fermentam para quê? Para produzir nutrientes que elas mesmas se alimentam. As bactérias do bem. Os lactobacilos. Mas, em excesso. Dá um tremendo desconforto. Aquele meteorismo. Aquele borborígmo. Aquele abdômen distendido. A qualidade de vida vai ficar muito ruim. Então, alimentos ricos em aveia. Verduras. Legumes. Os antibióticos que eu falei. Os antibióticos. Se você tomar muito antibiótico. Ele mata as bactérias que te defendem. Predominam as bactérias que fermentam. E aí você tem uma grande produção de gás. Não é? Ó. Tomar líquidos gasosos. Você deve evitar refrigerante. Água. Não é? Refrigerante. Cerveja. Cevada. Fermentada. Também dão muitos gases. Não é? Leite. Farelo de trigo também. Milho. Não é? Ó. Feijão. Feijão é o campeão. Se você está com muito gás. Reveja o feijão. Uma colher de sopa. Dois colheres de sopa. No máximo. Na fase aguda. Até tire. Faz um teste. Tira durante sete a dez dias. Não é? É o campeão da produção de gás. Não é? Brócolis também. Não é? No tratamento. No tratamento dos gases. Você tem que eliminar a bolha. E estimular o cristal tido intestinal. Não é? A primeira coisa que você deve fazer. Evitar os alimentos. Diminuir a fibra. Essa é a primeira coisa que você tem que fazer. A segunda coisa que você tem que fazer. É absorver as bolhas. Existem medicamentos que perfuram a bolha. Diminuem as bolhas. Ou perfuram a bolha. Esse ar muitas vezes fica parado no intestino. Não é? E você, então, tem que tomar medicamento que estimule o esvaziamento intestinal. Então, eu sempre associo um elemento que absorve as bolhas, rompe o ar liberado. Com outro alimento que manda o ar para frente. A propulsão. A contração intestinal. E costuma associar lactomacidos. Queria lembrar que no idoso, também, a primeira fonte de esterilização, a contaminação do alimento que você ingere, é o ácido do estômago. E muito no paciente idoso, essa mucosa do estômago vai sofrendo uma atrofia. E vai diminuindo a produção de ácido. As bactérias passam para o intestino, fermentam, ingeram gás. Toma uma colher de suco de limão e faz um teste se você é idoso. Melhorou? Então, você tem hipocloridria. Diminuição da produção de ácido no estômago. Tá bom? Então, não esquece. Tratamento. Você, primeiro, vê a reeducação alimentar. Diminui a fibra se for em excesso. Segundo, importantíssimo. Associação de medicamentos que rompa a bolha com medicamentos que mande o ar para frente. Terceiro, associa um lactobacilo. É bom. E quarto, uma dica fantástica. Coma a cada três horas. Ó, três horas. Não fique, almoce meio dia, depois vai comer oito da noite. Os sucos, os fermentos digestivos. Há uma fermentação muito grande dessas bactérias do próprio suco digestivo. E você fica cheio de gás. Tá? Então, fundamental, muito importante. Tem pacientes que só quando eu falo para ele comer a cada três horas, acaba o problema de gás dele. Tá? Então, vamos repetir. Fazendo o resumo. A principal fonte de gás no teu intestino é resultante do teu metabolismo. Do que você ingere. Do que você come. Principalmente, carboidratos, complexos, fibras e carnes gordurosas. Então, reduz a quantidade de fibra. Come a cada três horas. E a outra dica. Faça exercício físico. Porque o exercício físico estimula o esvaziamento intestinal. Ele aumenta a produção de serotonina no intestino. E a serotonina estimula a propulsão. A força de contração intestinal. Manda o alimento para diante. Tá? Exercício físico, fundamental. Comer a cada três horas também. Tá bom? Doutor Paulo Branco. Vocês encontrem esse vídeo no meu canal de vídeo. Proctologista Doutor Paulo Branco. Ou no meu site. doutorpaulobranco.com.br Gases intestinais. Diminua a fibra. Pratique exercício físico. Só com isso você com certeza vai melhorar. Um abraço. Um abraço.